Opa! Finalmente eu venho testar o gel Pierre Lohan, que vocês me pediram demais, gente. Que nome chique, né? Pierre Lohan. Bora conferir? Bora lá, então. Tô muito animada pra poder testar. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. E aí, crespas, cacheadas, lisas, anuladas e as trançadas. Tudo bem? Beleza? Espero que sim, porque eu sempre chego com energia positiva. Seja bem-vinda, seja bem-vinda ao canal Louquinha de Black. Chegou agora, gostou da minha cara e não me conhece? Meu nome é Emília Silva, sou do Rio de Janeiro. Chega mais nesse canal, que é muito bacana. Tem vídeo toda semana, mas chega fazendo aquele ritual Gostosinho, na moral, que eu me amarro Se inscreve, comenta, compartilha, dê seu like Ativa o sininho e quando eu postar, será notificada pelo YouTube Que louquinha de black acabou de postar vídeo, tá querida? Bom, no vídeo de hoje eu tô muito animada porque me indicaram demais, gente Me indicaram demais esse gel Testa o gel Pierre Lohan Testa o gel Pierre Lohan Testa o gel Pierre Lohan Enfim, finalmente estou com o gel aqui em mãos Comprei no Mercado Livre Eu acho que eu paguei R$8,45, foi muito barato Mas vocês sabem, quando o produto é muito barato no Mercado Livre Você tem que comprar acima de dois Então, eu tive que comprar dois, tá? Tomara que valha a pena, gente Eu paguei R$8,00 em cada confrete Eu acho que saiu R$20,00 e pouco Ou quase R$30,00, por aí assim Tomara que valha a pena Vocês me indicaram muito, ó Trouxe e você não esquece de deixar o seu like Compartilhar e comentar Porque eu estou fazendo as suas vontades, tá querida? Bora começar? Bora lá então Pierre Lohan Gel Cera Hidratante Embalagem com 250 gramas de produto Gente, esse nome eu achei muito chique Pierre Lohan Chique eré, minha garota Olhando bem aqui na embalagem Não tem muitas informações sobre esse produto Em relação aos seus ativos e coisa e tal Aqui vem dizendo que tem o uso profissional Gel Cera Ideal para fixar os cabelos Proposicionar estilo e penteado Só vem escrito só isso Mola de usar Aplique com os cabelos secos ou molhados E modele Aí vem a composição Só Aí tá dizendo aqui Mega fixação Sem álcool Aí vem falando sobre a fábrica Só isso, gente Vamos sentir aqui logo o cheirinho Nossa, gente Tem uma fragrância muito cheirosa É um cheiro de perfume É um cheiro de perfume masculino Ó Olha essa consistência Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho, garota Ó Alta consistência Não cai Show de bola Gente, pega a visão É um gel transparente De alta consistência Olha isso Virando um pote assim Não cai Ó Muito consistente Já me chamou atenção pela consistência Vamos ver na hora da aplicação Então, gente Aqui na embalagem Não vem informando Para que tipo de cabelo serve esse gel Não informa também Quais são os seus ativos principais Em sua fórmula E não diz também se é liberado Ok? Mas irei arriscar Porque Muitas meninas Diversas Várias Demais Demais Muitas mulheres Já usaram Disseram que é bom Que define muito O cabelo E também quem tem cabelo 4C Já testou E disse que recebeu Uma linda definição Então, eu quero ver Como é que irá reagir No meu cabelo crespo também Vamos começar a aplicação aqui Meu cabelo já foi lavado Tá aqui, ó Úmido Irei dividir Pra gente começar O trelelê Separei aqui Uma mecha pequena Pra começar A primeira Aplicação Ó Peguei esse pouquinho aqui Eu não sei qual é, né? Vamos lá Nossa, que cheiro gostoso Bom, aqui nessa mecha Aplicou bem Ó, aplicou bem Já vejo definição aqui Gente, eu adoro Testar gel Geleia Gelatina Adoro Cada resultado Eu fico surpresa Ó Definição Se você gosta desse tipo de vídeo E testei, garota Deixa seu like Comenta e compartilha, hein? Definiçãozinha aqui, ó Aparecendo Agora eu peguei essa mecha aqui Da parte de cima E essa quantidade de gel Ele aplica bem, gente Tem a molhência muito bacana E esse cheiro Envolvente, garota Tô sentindo Que ele tem a molhência Muito boa Aplica bem E tem aquela espalhabilidade Que a gente gosta, né? Ó Gente, eu tava pensando aqui Por ele ser um gel Bem consistente Eu pensei que a espalhabilidade Dele seria ruim Mas não Tá sendo legal Ó Até o desembaraço Está sendo bom Olha isso Olha isso Olha isso Neve Olha isso Olha isso Eu entendi Tchau Pronto, gente, crespinho finalizado E deixar secar naturalmente Dei trabalhar agora Mais tarde, à noite Eu volto pra compartilhar com vocês Como ele reage depois de seco E fica aqui até o final que vocês sabem Que eu gosto de mostrar o day after Que é o resultado do dia seguinte de amanhã Tá, querida? Olha, eu tô muito animada Pra ver esse cabelo totalmente seco E principalmente amanhã Porque até aqui Ele está todo definido, gente A definição já está nítida Bora ver quando secar, né? Tchau, tchau, tchau E aí 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 Voltei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ontem mesmo coloquei as xuxinhas antes de dormir e hoje retirei e está aqui o resultado desse gel Pierre Lohan. Uma outra coisa, o cheiro, aquele cheiro gostoso de perfume masculino não fica no cabelo, gente. Não tem cheiro de nada aqui, mas aí, que perfeição. Tô babando no meu cabelo, babando. Vou mostrar pra vocês agora a parte de trás. Olha, gente, que top. Crespo 4C, ó, leve. E definido, garota. Na hora da aplicação, eu senti que esse gel tem um pouquinho de óleo. Só que na embalagem, não informa quais são seus ativos, se tem óleo ou se não tem. Mas ele promete mega fixação. Eu estou achando meus cachinhos mega fixados, bem definidos. Eu acredito que ele dure, assim, uns 2, 3 dias de day after, gente. Porque ele define demais. Vocês viram aí, antes de dar volume, tava bem definido. Bem definido e com brilho. Ele define bastante. Não recebe o cabelo. Nossa, eu tô chocada. Pra você, crespo e cacheada que busca definição, principalmente as crespas e crespíssimas, que muitas das vezes não conseguem definir o cabelo. Indico pra você esse gel Pierre Lohan. Ele define até crespo 4C. Gente, ele é incrível. É aquele gel bebê. Bom e barato. Porque, assim, o custo-benefício valeu muito a pena. Olha, eu tenho 2 aqui, ó. Já tá show de bola pra mim. Pra mim já chega. Irei continuar usando. Quando acabar, irei comprar novamente. Porque vale a pena que eu goste de definição. Gosto de produto que facilita na hora de dar volume. Então, assim, por mim, está aprovado, garota. I grew up in a place Where they told you what to chase Told you how to run the race Every move was on the page But I didn't like their way Had to fight and misbehave Had to find a way to change Had to leave to find my way Caught up in a daydream I beat my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions safely Se você se incomodar com o efeito durinho Pega qualquer óleo vegetal que tem na sua casa E vem abrindo, vem amassando Vem fazendo assim, ó Movimentos de abertura Que o efeito durinho fica mais leve Como eu já abri bastante Então ele tá com leve efeito durinho Nossa, incrível, incrível Eu amei testar esse produto Amei trazer essa resenha pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se caso ficou com alguma dúvida Deixa nos comentários Que assim que eu ver Estarei respondendo, tá, querida? Vou ficando por aqui Um beijo Até o próximo vídeo Continua assistindo os últimos vídeos Pra você ser recomendada Pra mais novidades Tchau 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 Tchau